Não sei se muita gente conhece, cara, mas tem um novo jogo de futebol no mercado chamado UFL E simplesmente um dos investidores do game é o Cristiano Ronaldo Se liga só, e a gente vai jogar o Open Beta Acabaram de lançar essa beta que a gente pode jogar aqui Todo mundo, né? De graça, totalmente de graça Se não me engano, esse jogo é um jogo gratuito Só que ele é tipo como se fosse um Ultimate Team, tá? Que você monta o seu clube e joga online A gente vai conhecer, jogar pela primeira vez É a primeira vez que eu tô abrindo Vamos colocar o nome completo do nosso time Vai ser, deixa eu pensar aqui Profissionais FC Toma, já que nós é o MUPRO, né? O de profissionais Aí, cara Temos como, olha, capitão, que bacana Firmino, Cristiano Ronaldo, Zinchenko e De Bruyne Ah, cara, não poderia ser outro, né? Olha que bacana Tem 91 de velocidade o Cris, 85 de drible, 50 de defesa, 91 de chute 72 de passe, 87 de físico Muito maneiro Português, 1,87m, 83kg Tem 5 de perna ruim E a perna direita dele é a melhor Mano, muito bacana Vou escolher ele E vamos colocar uma formação 4-3-3 Que é a formação que eu mais jogo no FIFA Por enquanto, começo bem bacana Criação de time Cristiano Ronaldo no ataque E o resto, jogadores ali Com cartas baixas, né? Jogadores bem ruins Mas aí, conforme É a mesma coisa do Ultimate Team, né? Conforme a gente vai Enfim, eu creio que progredindo A gente vai conseguindo melhorar o nosso time Tem como a gente jogar local Ranqueada Meu time Então temos customização Que é a partir dos kits de uniforme Muito legal Compre novos kits Olha, com dinheiro Tenho 2.100 dinheiros Dá pra gente ver ali E a gente tem alguns times licenciados Como o Mônaco, ó A gente pode comprar o kit do Mônaco Só que tá bem caro E o legal é que são tudo Com os dinheiros aqui Do próprio game, né? Licenciados Temos o do Hashtag United Obtidos Eu não tenho É, eu tenho que comprar, né? Chuteira Olha aí, bacana Muito massa Temos bolas Que a gente pode comprar também Luvas do goleiro Brasões Muito maneiro Nosso brasão, por enquanto É um muito painha, cara Eu vou comprar um aqui Pra gente começar Pô, a gente tem que ter um brasão maluco, cara Ah, eu vou lançar Cara, eu tô com vontade de lançar aquele coringa ali Mas eu vou Eu vou lançar esse aqui Que parece o do Mr. Beast, vai Olha ali que maneiro, cara Caramba Comprado Beleza Beleza Mano Que mais a gente tem? Melhorias Que que isso que acontece? Premium Day Experiência recebida por partida Crédito de 50% As tem tipo os buchezinhos Estádio, tem como comprar estádio Temos o Emerald Stadium Muito maneiro Hashtag United Temos o Sakura Ground Mano, que bacana, velho Pô, por enquanto Um começo bem atrativo do game Tá, galera Ahn Eu vou Deixa eu ver se consigo mudar aqui O brasão Ó Ah, moleque Já mudou lá em cima Tá vendo? Definição dos jogadores Tem como a gente mudar Os jogadores usam a camiseta longa Por dentro e fora da camisa Ajustadinho Tipo, isso aqui tem no FIFA, né Tamanho do meião Ahn Bem legal Tem como alterar do Cristiano Ronaldo também Deixa eu ver Do nosso capitão, Cristiano Ronaldo Ah, moleque Olha aí Ajustadinho Meião Meião longo do Cris Aí, bacana Número do time Número do jogador, no caso Cara, bem maneiro, hein Gostei demais Ele tem com a 7 CR7, pô E o nosso estádio É um estádio muito painha ainda Que é o Hatch Sei lá o que ali Cara, bem bacana Não temos divisão ainda Ahn Mercado Transferência Olha Olha os jogadores que tem Bellingham É, é É o mais caro, não Acho que o mais caro aqui É o Mbappé De Bruyne Haaland 165 milhões A gente tem 1 milhão só Tá Então, isso aqui custa 165 milhões Vários jogadores Vini Júnior Bacana, cara Messi também Cara, maneiraço, velho Pô, curti demais, galera Achei muito bacana, cara Tá, itens Tem como a gente comprar Ah, daí vem pra cá Visuais Pacote básico da temporada Eu precisaria comprar um pacote desse Pra gente dar uma olhada Abrir um packzinho, né Um pack, né Qualquer jogo desse tem que ter um pack Não tem jeito, né Ahn A chance de vir um lendário nesse É 8% Cara, vamos começar abrindo o pack Pra gente ver o que que é isso aqui Eu não sei que jogador pode vir Vou abrir agora Se liga só como que é a abertura de pack Então No jogo Skin card Ahn Abrir visual Tá O que que sai aqui? Um Rabiô 79 de overall O que mais que veio? Foi só isso? Bom Adiciona bônus Jogador durante partidas Sanqueadas De experiência Ah, pra um zagueiro Tá, eu vou adicionar aqui Pra gente dar uma olhada Tá Um atacante de 1x70 Aqui não Não vai valer a pena isso aqui Ah, tem alguns itens Tipo de evolução De jogadores Enfim Missões Temos aqui Algumas missões Que a gente vai ganhando pontos Tipo, mano Por enquanto O jogo tem Tem bastante coisa Passe de equipe Que deve ser tipo Como se fosse o passe de batalha Igual do Do Fortnite Acesso recompensas premiums Recompensas Mais bônus em moedas Vitórias Bloquear Coletar Olha É isso aqui que a gente ganha A gente comprar o passe Interessante Cara Muito bacana Agora, eu tenho curiosidade Pra ver se local A gente consegue Mano, é muito parecido É muito parecido Com o FIFA, velho Ah, o local Precisaria de mais um Pra jogar junto Não tem como jogar Contra a CPU Entendi Então a gente vai ter que Jogar online mesmo E aparentemente Não tem tipo Times, né Não existe tipo Manchester Não existe Chelsea Pra gente poder jogar Eu acho que a gente só consegue Realmente Com o nosso clube E falando nisso Eu tenho que colocar aqui O Rabiu Pra jogo, né Bora então fazer a partida Ranqueada Pra gente dar uma olhada Tá procurando adversário E é a primeira vez Que eu vou jogar Eu já ouvi alguns amigos meus Que acabaram jogando Algumas outras betas Falarem Que o jogo assim Não é dos melhores Mas mano A gente tem que ser bem honesto Quando a gente fala De um jogo de futebol Porque é um jogo Muito complexo A gente vê aí O que se dá melhor É o FIFA E o PES E o PES no último Também a gente sabe Que teve bastante problemas E eu acho que A primeira tentativa De um jogo igual ao AFL A maior chance É de ser uma gameplay ruim Tá Então eu já vou adiantando aqui Que eu acho que eu vou achar ruim Porque a gente vem de um FIFA Mano Que tá há mais de 20 anos Produzindo jogo de futebol Né Evoluindo A Engine Melhorando cada vez mais A movimentação de jogadores E tudo mais Então a gente vem de um jogo de futebol Que tem Muita bagagem Pra um que tá Se arriscando pela primeira vez Agora É interessante pontuar Que cara Tem tudo pra esse jogo Evoluir cada vez mais No futuro E se eles começarem Com um começo promissor Pode ser que seja Bem interessante Acabei de achar adversário Demoramos 3 minutos Por partida Mas conseguimos Encontrar alguém E eu tô muito curioso Pra ver Então o Só Canella Também foi Ali de Cristiano Ronaldo Só que ele tá com um time Um pouco melhor Porque eu acho que ele tem um Calerron Eu não sei se eu tenho um Calerron Não, eu acho que deve ser um time Mais ou menos igual E é o primeiro jogo dele também Porque a estatística dele na temporada Dá pra ver E tá 0, 0, 0, 0 Né Então Vamos ver Um Que maneiro A voz do burro do Shrek Que maneiro, cara Caramba Legal, hein A voz do burro do Shrek Cara, eu não esperava Que o jogo fosse já Tivesse narração E comentários em português Mas isso é bem legal Agora Tô sentindo os jogadores Patinando bastante Tá vendo ali? Dá um zoom, galera Quando o jogador tá andando Olha isso aqui Olha essa patinada Olha isso aqui Que é isso? Muito estranho, cara Muito estranho Que eu falei pra vocês, galera Passe saiu Vamos ver Passe no meio Boa jogada Tem que dar um zoom Nessa câmera aqui Eu não gosto de jogar com câmera Tão longe Nossa, cara É bem estranho, tá, galera O quadrado dá o bot Tá Dá o bot tranquilo Não dá pra Ai, caramba Tem que pegar esse Cristiano Ronaldo E não dá, vai Arthur Pro Mano, o Arthur Pro Será que ele é fã do Mupro? Caramba Será que ele é fã do Mupro? Vocês viram o nome dele? Olha Replayzinhos Legal O swing dá só um startzinho Caramba Olha o goleirão maluco Cara Tipo, a gameplay é bem estranha, tá, galera O passe não vai Não sai a hora que você clica Não Sai Tem um delayzinho na hora do comando Tá ligado? O delay não é nem da partida Porque a gente tá jogando contra um brasileiro E o jogo, assim Tipo, o jogo não tá lagado A gameplay só é muito estranha, velho Levamos um gol É, a gameplay é bem estranha, tá, galera? Pode ser porque a gente esteja acostumado muito com o Fifa Ó Sim Que maneiro Que maneiro, cara Olha o chutaço, hein Ah, é Aí não tinha muito o que fazer Agora A rede, a física da rede Parece uma rede bem dura, né Não é algo que importa muito Se a gameplay for legal A rede pode até ser tipo um Um cimento, né Não tem problema Mas, cara Bem legal você play O Cristiano Ronaldo Tá bacana também A face dele Deixa eu só mudar a câmera aqui Que eu não gostei dessa câmera, cara Eu quero uma câmera transmissão Ah Agora legal Eu não consegui trabalhar bem a bola Mas eu achei o jogo bem lagadinho Em questão de movimentação Não tem como a gente triblar Ó Aqui segura ele Ó Ó Ó Legal, legal, legal Isso é legal Mas é tipo assim O movimento de corpo do jogador Que é o mais estranho, tá, galera? Aí você aperta pra tocar Ele demora e o toque Tipo, não vai exatamente onde você quer É bem Bem demorado, né? Se assim eu posso colocar o jogo Ele é bem Ele é bem lento É melhor que o E-Football Melhor que o Fifa Acho que até é sacanagem de comparar Que não vai ser, né? Mas ele também não é melhor que o E-Football Não nesse momento O E-Football também Um jogo com muito mais Com muito mais bagagem, né? Com quase 20 anos também de De gameplay sendo trabalhada Mas, cara É uma boa opção Um jogo gratuito Uh, que driblaço Vamos pra cima Boa laça no Cristiano Ronaldo agora, Cris Pro drible Boa Puxou Ai, caramba É uma gameplay bacana, cara Eles têm que melhorar É claro, muita coisa É uma beta ainda, né? Não é nem a versão final do jogo Mas eu gostei bastante Do mercado de bola ali Do estilo dos menus Achei um jogo bem clean nessa parte Eu tenho que jogar mais Pra poder dar um veredito Pra ver se a gameplay realmente É legal Ou só tô mal acostumado Tá ligado? Nossa, eu tentei fazer um fake shot Ali não deu certo Eu só não posso jogar Pensando que eu tô jogando o Fifa, né? Esse que é o problema Olha aí O passe não era aí, tá ligado? Era só uma deixadinha Pro... Pro... Apertei triângulo, né? Pro jogador ali chegar na ponta E ele, tipo, tentou lançar a bola Ó, eu só dei um toquezinho, galera Eu só dei, literalmente, um toque muito curto Cruzamento Matou Agora Vai de canhota, então, Cris Nossa É bem estranho, galera É um jogo bem arcade, tá ligado? É um jogo bem arcade, mano Mas é Eu achei o chute bem estranho Eu joguei pra canhota e, tipo Nossa Só chutei de qualquer jeito, cara E a bola entrou, né? Bateu na trave e entrou Rapaziada O que eu posso falar pra vocês, velho? Quero que vocês deixem nos comentários Se vocês jogaram Ou só pelo vídeo Pelo que vocês estão vendo na gameplay O que vocês acham desse jogo É um jogo De veras interessante, né? Não vai roubar o lugar do FIFA Não vai roubar o lugar do PES Por enquanto Mas em questão de gameplay Eita, nós Pode cortar, pode cortar Mas em questão de menu E jogo E modo de jogo Eu acho que isso aqui é mais legal Do que o E-Football, tá ligado? Eu sei lá Eu prefiro Eu achei mais clean Mais bonito Do que o próprio menu do E-Football Agora, gameplay é bem, bem, bem inferior Olha aí Tipo assim, ele tem missões Que o E-Football não tem, né? O FIFA, a gente sabe Que tem as missões lá dentro de Metin Eu achei legal A parte de De abrir pacotinhos ali Também achei maneiro Se bem que a parte de abrir pacote No E-Football É bem bacana também Mas, cara Eu achei muita inspiração No FIFA Esse jogo aqui é realmente É uma inspiração gigantesca no FIFA É... Dá pra gente ver Nos tipos de replay Nos menus No... Na parte de... Até mesmo da própria Jogabilidade, assim É... Cara, eu diria assim Que o próprio FIFA 14 Os FIFA antigos ainda são melhores Do que esse aqui Em questão de gameplay Porque eu achei não Tão responsivo O que me pegou mesmo Até agora Foram os passes Que eu senti Os passes não precisos, sabe? A parte da marcação O jogador também desliza Pra caramba Tem, assim Bastante Problemas Nesse sentido É... Que eu tenho certeza Que até a versão final Vão ser melhoradas, velho Mas olha Tipo, eu não sinto Que eu tenho o controle Do jogador Sabe? Vão ver agora Ai, ai, ai Difícil, cara Difícil Entender como que funciona Dribble e tudo mais, né? Vão ver a marcação agora Pela ponta Tô aqui errado Ó, tá vendo? O toque é a pior coisa Por enquanto do jogo Pra mim, como eu falei pra vocês É a precisão Nos passes, velho E o chute Parece que é lá Chuto é gol, ó Qual a defesa do goleiro? Em questão de gráfico Não, o gráfico é bacana, pô O gráfico Eita, nós Me ferrei Me ferrei Ah, ah, ah Ah, ah Ai, ai, cara Boa E se eu segurar aqui Ah, não Pensei que ele dava o corta-luz Não deu Questão de gráfico O gráfico é bacana Tá ligado? É uma parte muito bacana Eu acho que graficamente É mais bonito que o e-football Isso eu posso falar Que ele acaba ganhando Bom lançamento Cara, é bem arcadezão Se você jogar assim Dá pra se divertir Tá ligado? Boa No Cris Boa bola Matou Putz Que isso? Caramba Eu pensei que a bola Tinha entrado, velho Caramba Ih, roubei Cavadinha Golaço Golaço Manda um sim pra mim Manda um sim pra mim Olha o Cris aí Sim Cara, tem potencial O que eu posso falar pra vocês é O jogo tem potencial, galera Olha que bom roubar de bola Cavadinha foi bem legal Foi bem maneiro A bola entrando ali também Foi bacana Cara Pra uma primeira versão Pra uma primeira Mano Vocês não tem noção O quão difícil é desenvolver o jogo de futebol Eu já tentei três vezes Já conversei com algumas desenvolvedoras Eu queria fazer Um jogo meu Bancando eu mesmo Tá ligado? Um jogo de futebol Mobile Um jogo de futebol Que também tivesse uma versão pra PC E cara Quando a gente começou a ver O processo de desenvolvimento Era muito complicado Mano Não tem como Vai ser muito difícil É muito difícil, galera Vocês não tem noção De como é complicado Você fazer um jogo de futebol Que tem tantas variáveis Tantos movimentos De jogador Pra lá Pra cá Então O que eles conseguiram fazer Um estúdio Ucraniano Cara O maior investidor De eles foi o Cristiano Ronaldo Colocou acho que uma Uma grana assim Foi uma bala Sabe Depois acho que se não me engano Em torno de 10 milhões De dólares E euros Sei lá Eu só sei que foi uma grana Bem alta O Cristiano Ronaldo Acabou ajudando eles Pra ajudar no desenvolvimento E cara Estou curioso Estou ansioso Pelas Pelas próximas versões De fato Acredito que Que tem Tem um caminho legal Olha Replays muito bacanas Tudo jogo Bem fluidinho Tá ligado O jogo tá fluindo Legal Agora realmente É a parte da Da gameplay Que eles vão ter que ajustar Né Vão ter que fazer Mais responsivo Dá pra Dá pra fazer o passe Olha a bola No Cristiano Ronaldo Que balança Vai Cris Agora Colocado Vou bater colocado pra ver Caramba É muito fácil fazer gol Esse é também um detalhe Que a gente Que eles tem que arrumar Tá ligado O jogo de futebol É bom fazer gol Mas É ruim quando é muito fácil Você entende Mas cara Vamos ver no replay Se dá pra ver O lance Ele chutando de lado Mas eu tentei fazer Um gol de cada jeito Né Falta um gol de cabeça Pra gente fechar o vídeo Olha Bati legal Boa curva colocada Em mano Queria fazer um gol de foto Também pra ver Olha Movimentação Isso foi muito maneiro Galera Eles precisam acrescentar Um negócio que ajuda demais Quando a gente trata De um jogo desse Que é o seguinte É É poder mover o goleiro Mover o goleiro Ajuda demais situações dessas Então ali Por exemplo Ele conseguiria ter Impedido o meu gol Se ele conseguisse mover o goleiro Na hora certa Mas cara Pro nosso primeiro jogo Tô gostando Acertar a marcação É A gameplay já tô me familiarizando melhor É só saber que não é o FIFA Né É só saber que não é o FIFA Ó Bom passe reto Boa Fiz um dois Ó Tem como fazer o toque amivoi Com L1 né Toque corre Também é interessante Eu preciso jogar mais partidas Pra poder dar um veredito Bem bacana pra vocês Né Poder entender bem a gameplay Como que faz os dribles Mas aparentemente É bem similar ao FIFA né Olha Você puxa pro lado Ele faz o ball roll Ahn O que mais Eu queria ver se ele consegue Dar um chapéu também né Vamos ver ó Escanteio pros caras hein Eu podia deixar o cara Fazer o gol de escanteio Pra eu ver Mas Ele cruzou muito mal Três já crescem Vamos lá Vamos lá Nossa se eu pudesse mandar Eles também correr Ai tem como Eu acho que tem como Mandar correr hein cara Legal Olha lá Porque eu mandei o cara correr lá Ele tá correndo até o ataque Ó Tá vendo Agora Cris De longe Uma paulada Aí eu bati mal Aí eu bati mal pra caramba Aí pode ser a nossa chance Do gol de cabeça Que a gente queria galera Olha Interessante Isso aqui é igual Era antigamente no FIFA Tentar na primeira Trave Saiu bem o goleiro Mano Bacana Maneiro O jogo O jogo eu gostei Gostei da partida cara Gostei do jogo Achei bem legal Tem muita coisa pra melhorar É um processo longo Mas o jogo rodou Legal A gente conseguiu finalizar ali Tranquilo né Fizemos gol Vencemos Ganhamos ali Doze mil créditos Olha bacana hein Como eu falei durante o vídeo inteiro Vamos aguardar pelo Cessus Tem um bom investimento Tem um Cristiano Ronaldo Bancando Esse game Tá ligado Então a minha expectativa É que daqui talvez dois Três anos O jogo possa ter uma versão Bem legal Por enquanto Ainda tem muito que trabalhar Mas deixa aqui embaixo A sua perspectiva Sobre o game Se você acha que pode dar certo Se você jogou Comenta aqui A beta Tá disponível pra Xbox e Playstation De graça Então você pode jogar aí Bem de boa Tá Enfim Gostei Né Uma nota de 0 a 10 Pra fechar o vídeo Cara Pelo esforço Pela tentativa Eu daria por enquanto Um 7 Vai É muito difícil o jogo de futebol Cara Então Meu total respeito por eles E eu tenho certeza E na minha opinião Eles estão no caminho certo Agora Se gostou do vídeo Assiste outro aqui Se inscreve aqui no canal Pra você não perder mais conteúdo E é isso aí cara Primeiro eu jogando UFL com vocês E Aí o resultado Gostei